Eu queria dizer a Moisés o seguinte, quem criou as estrelas, quem criou o universo foi quem Moisés? A lába da araba sou, a lába da lava saia, se Deus te enviou para aquele lugar, não recuhe, vai em frente, tá vendo o mal vermelho, toca na água que ela vai se abrir, porque Deus está contigo. Você crê nisso? Você crê nisso? Que Deus está contigo? A lába da araba, a palavra saia, você pode entender isso? A Bíblia vai dizer o que Jeremias falou, eu não sei falar, eu sou uma criança, aí Deus se apresenta e diz, não diga que és uma criança, porque é onde eu te mandar, você vai, a lába da araba, eu estou sentindo algo aqui diferente, a lába da lava sou, adorem comigo nessa noite, adorem comigo, e você vai, a lába da araba. A Bíblia vai dizer que Jesus entrou na casa de Isaqueu, e quando ele entra na casa de Isaqueu, escute isso aqui, a multidão começa a murmurar, como é que ele entra na casa desse homem? Como é que ele tem coragem de entrar lá? Se ele soubesse quem é ele, não entrava lá. Mas Jesus chamou as coisas loucas deste mundo pra confundir as que são. A lába da araba, muita gente não te dá nada, ei, pega isso aqui que é pra você, diz que você é louco, mas é você mesmo que Deus escolheu. A lába da araba, é você mesmo, não sabe ler, não sabe falar direito, mas foi você que Deus fingiu. A lába da araba, é você mesmo, não sabe ler, 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 não sabe ler. Xaraba, calaba, calaba Araba, bala, cala, sé Oi, escute Pega isso aqui Pega isso aqui A vida vai dizer que Davi Escute isso aqui Estava no pasto E Davi não tinha intimidade com os seus irmãos Porque os seus irmãos desprezavam Davi Mas a Bíblia vai dizer que quando Samuel foi ungir um rei, passaram os filhos de Jessé à frente do profeta Samuel. Escute isso aqui. Quando Samuel viu um dos filhos, disse assim, é esse aí. Aí Deus bradou no coração dele e disse assim, Samuel, você está vendo a aparência. Mas Senhor, esse é alto, olha o poste dele, é grande, ele tem uma boa estrutura. Aí Deus falou, e olha a aparência, meu filho. Eu enxergo o mora samba, aí daqui a pouco, quando passa o barzinho na frente, aí ele falou, é esse aí. Mas é pequeno, mas é esse que vai derrubar o gigante. Tchau, 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 calabra, calabra, sério, você pode crer nisso, pessoal. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Mas todo mundo presenciava Davi, o menor da casa Mas Deus trabalhou um Davi diferente Escuta isso aqui, pega isso aqui, pelo amor de Deus Muita gente te olha como o menor da casa Mas Deus já te enxergou além de que você já pode imaginar Deus te enxergou como um rei Vai lá pra cá, vai lá, sou Como rainha que vai pegar o evangelho com autoridade Vai lá pra cá, vai lá, vai lá, sou Olha isso aqui, irmãos Olha que interessante Porque Deus escolheu Davi Porque Deus encontrou em Davi um coração sincero Deus encontrou em Davi um coração sincero, pastor Os irmãos de Davi gostavam de criticar Davi Mas só que o problema era Que Deus não era com os irmãos de Davi Deus era com Davi Alá, 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 al Só que tem uma questão aqui Só que tem uma questão aqui Zaqueu era publicano Zaqueu era cobrador de imposto Na lógica humana Zaqueu era um pecador Mas na lógica de Deus Zaqueu era uma alma que ia se converter dos seus pecados Você que não é evangélico aqui hoje Eu quero te dizer uma coisa Talvez muitas pessoas já te desenganaram Dizem que você não vale nada Isso aqui é a lógica humana Pra te colocar pra baixo Pra dizer que você não é nada Pra dizer que teu destino é curto Mas agora eu quero te apresentar a lógica de Deus Na lógica de Deus Você entrou aqui hoje E Deus já viu você uma missionária Na lógica de Deus Você é profeta Na lógica de Deus Você é aquela pessoa Que vai pregar pra multidões E vai dizer que Jesus salva E Jesus liberta Olha a presença dele aqui Olha a presença dele aqui Se ele soubesse Se ele soubesse quem é ele Nem comia na casa dele Isso não vale nada Isso aí cobre imposto Além do que é permitido Aí Jesus olhou pra Zaqueu e disse E aí Zaqueu O que que você vai dizer Isso aqui tá descendo agora Escute isso aqui que Deus Aí quando Zaqueu Observou aquilo tudo Missionário Na mesma hora Zaqueu disse assim Senhor deixa eu falar agora Senhor se eu defraudei alguém Ou roubei alguém Eu vou restituir quatro vezes mais Daquilo que eu roubei Se eu roubei alguém Eu vou dar metade da minha riqueza Pra aquela pessoa que eu roubei A primeira atitude de Zaqueu Foi desfazer daquilo que ele tinha Por quê? Porque o que prendia Zaqueu Eram os bismateriais Arapa da navação Aí Zaqueu começou a entender Que se ele ficasse preso Às coisas deste mundo Ele não subiria pro céu E a primeira atitude dele Foi renunciar Ei Você quer vitória? Renuncie nessa noite Você quer receber a honra de Deus? Renuncie nessa noite Porque ele também é pra você Arapa da navação Arapa da navação Arapa da navação Checa a navarabai Escute isso aqui interessante Por quê? Por que Zaqueu ele desfaz? Zaqueu não estava desfazendo Desfazendo irmãos Escute isso aqui De qualquer coisa Ele estava desfazendo Daquilo que ele passou A sua vida inteira Pra reconstruir Zaqueu ele desfazendo Do maiores dos seus prazeres carnais Que era a riqueza que ele tinha Porque a Bíblia vai dizer Que Zaqueu era rico E por ser muito rico Muitas pessoas Sogra Pra servir a mim Não é digno de mim Você acha que servir a Jesus É você colocar algo Acima dele E querer servir a ele? Quem serve a Jesus Se lança Como? A Bíblia vai dizer Que o homem chamado Abraão Foi dormir E no meio do seu sono Ouviu uma voz Dizendo Abraão Sai do meio Dos teus parentes E vá pra uma terra Que eu te mostrarei Escute isso aqui Você acha que Abraão Questionou a voz de Deus? Você acha que Abraão Questionou a voz de Deus? Ele levantou de manhã E disse pra sua esposa Sara Algumas coisas aí Que nós estamos partindo Pra onde? Eu não sei É A Lava da Araxo Quem é obediente A voz de Deus Não questiona Ele obedece A Lava da Arava Cé